Rede Economia, dia dos pais com muita economia. Alho 13,89, cebola 1,68, beterraba, cenoura ou laranja pera 2,68, manga palme, inhame ou batata doce 2,98, banana prata, limão tai chi ou abóbora corte 3,38. Assim, 25,98, molho predilecta 99 centavos. Oferta, mais economia. Alho 13,89. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Oferta, mais economia.